Na Ilha do Salo, os episódios de violência no Liceu Olavo Muniz continuam. Ontem, mais um aluno foi agredido, dessa vez com uma garrafa. O estudante foi ferido no braço, no pescoço e na cabeça, tendo sido suturado com 14 pontos. À semelhança das várias outras ocorrências registadas na Escola Básica e Secundária Olavo Muniz, a agressão aconteceu no período da tarde, por volta das 15h45, durante o intervalo. O estudante de 15 anos, que frequenta o oitavo ano, explica como tudo aconteceu. Ele está-te a tornar bem, não, ele dá-me na broça, dá-me para ele, dá-lhe os dois socos, para ele pude para ali, dá-me boca de garrafa, depois ele seita correr, ele vai para a pedra e vai para a direção. Quando ele está-te a agredir-me, que eu tive nenhuma segurança, nenhuma segurança, pelo menos depois ia-se de entrar na escola, ou uma segurança para bairro àquela guerra, ninguém que ia estar na escola. Ele podia dar-me o máximo, quando eu estava para a direção, ele vai para a pedra, que eu tinha nenhuma segurança. Sabia que foi ágil, eu entrei na direção. Segundo o testemunho da vítima, os agressores não frequentam mais o liceu, mas todos trajavam o uniforme de educação física. A mãe do estudante, que no momento se encontrava a trabalhar em Santa Maria, diz ter ficado em pânico. Elizabeth Gomes conta que não é a primeira vez que o filho é agredido, e por temer o pior, pede mais segurança na escola. A minha vida é aquilo agora, preocupação. Também está chegando na casa, não tem um também, que é de 10 anos, que está estudando lá, e um desespero total. Então, houve um problema, um boiz insultado na mim, tem aquela mensagem ali gravada, ele vai e revirei da boiz bofatada, para uma boiz mandando nome indecente. E da boiz bofatada, houve aquela confusão, aquela guerra, começa tudo que se causa ali. Sim, vai outros grupos, vai agredir-lhe outro dia na escola, para uma boiz bofatada, até a última semana, tem que mandar de táxi só para evitar. Mas de lá, começa a perseguir São Paulo. Ainda tem meninos mais pequenos, que de quinta classe, que saem dentro da escola, para conviverem com aquela situação. Um qualquer pode apanhar uma pedrada, sem saber o motivo daquela pedrada, onde é que sai. Um lugar que tem que ir para a segurança. A escola é um lugar que agora que o menino sai, para ficar sossegado, para esperar ele sair da escola. Mas agora é uma preocupação. Pode ser, para ter que tomar medidas, que essa coisa. Vamos dentro da escola, e um lugar que tem que ser seguro. O principal agressor, um jovem de 16 anos, foi detido pela polícia, tendo sido presente hoje a tribunal.